Pararara Tem que virar para o segurizamento Super alto Tentou se virar e não conseguiu Bola Brasileiro Lateral O time dele está ganhando de 4 a 0 João Leite Olha a jogada Jameli Ronaldão Ex-zagueiro do São Paulo do futebol japonês Estamos no futebol japonês quando vem campeão mundial Ronaldão em 94 Hebert joga de novo nele Agora o Ronaldão lança o Fred Ai 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 Nossa senhora Lateral para o Brasil é essa hein É deles não, é do Brasil Réber sai jogando Ricardinho Tem o Ronaldão pedindo na canhota Tem o Fred no meio, tem o Dinossauro da mais abrindo Tem o Jamel na inverteu na direita Olha aí, será que o Brasil vai fazer o gol do Jamel? Errou tudo Raji tomou dele, tomou bem Mas aí a bola do Réber Bola brasileira Os gringos Estão vencendo por 4x0, vai Fred Lançou o Jamel e não deu Tirou de meta O goleiro Cacilhas, campeão do mundo, sai jogando Capitão de Vila Estévano, Raji O que é isso, Raji? O que é isso, Raji? Perdeu a bola Ricardinho lança o Júnior César Ronaldão Manda direto do Cacilhas José Ainda deu rebote O Júnior César cruzou O Fred quase veio do gol O Hugo de Leão não tirou Jogou por último e é lateral, Brasil Olha o perigo Brasil perdendo por 4x0 Lá vai o Ronaldão Júnior César tem o Ricardinho do lado Será que ele não conseguiu? O Hugo de Leão carrega E sai jogando Joga no Horácio Peralta Que já deixou 2 de cima do João Leite Heber, segura Heber Aí o João Leite conseguiu fazer a defesa Borra lá do Brasil Jamel lança o Júnior César De que joga no Ronaldão Atrasa, Fred Tem o Ricardinho do lado Tem 3 do lado Jogou no Júnior César Jogou no que estava mais marcado Olha aí E o gol Gol Do Brasil É gol Brasileiro Júnior César Foi lá Guardou na rede do Cacilhas E meu Deus do céu Deixaram o Hugo de Leão correr sozinho A sorte é que ele acertou o Heber Senão ia ser um perigo danado Eu não ia nem querer ver o que ia acontecer Gol brasileiro Gol do Júnior César 4 Para ele Zumba no Brasil Vamos ver o que vai acontecer gente Cross Tem que tomar cuidado com os gringos O time dos gringos é um time muito forte O Di Stéfano Acho que tentou jogar a Copa do Mundo de 62 Pela Espanha Acho que ele não chegou a jogar pela Argentina Olha o cruzamento Hugo de Leão jogou pelo Uruguai em 90 A Rádio jogou 3 Copas pela Romênia Capitão e Vida foi campeão do Mundo Em 2010 E Croix jogou a Copa de 74 Já o Horácio Peral Estava o único que não participou de Copa do Mundo Os outros gringos já jogaram Já no time do Brasil O Ronaldão tetracampeão O Ronaldão jogou no Tetra em 94 Participou na campanha do Tetra O Ricardinho participou na campanha do Penta Campeonato E o Fred jogou essa Copa do Mundo E também jogou em 2006 Também jogou na derrota de 2006 Vamos ver o que vai acontecer Será que vai rolar o gol? O Ricardinho e o Jameli O Jameli jogou na Seleção Brasileira em 95 Quando a Seleção Brasileira estava montando o time para a Olimpíada de Atlanta Que o Brasil foi medalha de bronze Ronaldão Olha a jogada O Jameli de novo O Hever jogou na Seleção na Copa das Confederações do ano passado Foi campeão da Copa das Confederações do ano passado E o Júnior César agora o único que ainda não jogou na Seleção Está estreando hoje Por enquanto fez o primeiro gol O Hugo de Leão sai jogando O Horácio Peralta carrega Perde para o Ricardinho Lá vai o Brasil com o Ricardinho Foi pelo meio Correu Perde a bola Júnior César não corre bem O Hugo de Leão O Horácio Peralta Invertir a jogada O Cabo de Irvira corre pela direita Cuidado que ele corre bem Tiro de meta O Cabo de Irvira cruzou Deu pânico em todo mundo Quase a bola entra Tiro de meta no Brasil João Leite cobrou o tiro de meta Jameli Júnior César Carregou Foi Olha aí Olha aí Olha aí Raji tomou dele Crovia deixou O Horácio Peralta Que recebe do Di Stéfano Lá vai o Horácio Peralta Tem três em cima Do Horácio Peralta Bola do Brasil Cuidado com os estrangeiros Com os estrangeiros Eles não descansam Eles não param Brasil Brasil vai com o Fred Como lateral Joga no Ronaldão Está aí o Jameli Ricardinho Tem três em cima dele Cabo de Irvira Ganhou Jogou no Horácio Peralta Lateral para o time deles Revers joga para fora Vamos ver o que vai acontecer Os gringos vão ganhando por 4 a 1 Hugo de León Capo de Irvira Olha que ele corre bem Experiente jogador da Espanha Campeão Mundial em 2010 Cruyff levantou E o Capo de Irvira vai Rage cuidado com ele Cruyff na canhota Olha que ele corre Oh meu Deus do céu Olha que deu um susto Tira os de meta O Cruyff pegou Estou pegado de trivela Olha que O time deles Eles têm uma carta na mão Eles sempre escondem alguma coisa O time do Brasil Vai com o Ricardinho Junior César de novo Fez o cruzamento Olha o Jameli Chegou um pouco atrasado Aí não pegou bem Na bola tirou de meta E o Cacidas vai sair jogando Aí ninguém provoca Cacidas jogando Ele perde a Copa Mas não perde a banca Ele perde a Copa do Mundo Da maneira que perdeu A Espanha Caiu na primeira fase Mas nada Vamos lá Depois eu completo o comentário E o gol Gol Brasileiro Gol do Brasil Junior César Guarda bem E bonito No canto direito Do Cacilhas Que acabou repetindo O mesmo final do filme Controlando E Chile Não preciso dizer mais nada Gol do Junior César Cacilhas Nem pulou Nem pulou Ele olhou a bola entrar 4x2 E... Gol deles Gol deles Gol deles Gol deles Horácio Peralta Essa foi pro Roberto Justus Faz uma com o Horácio Peralta Um beijo pro Roberto Justus Cinco pra eles Dois Na seleção brasileira Brasil fez o gol E em seguida Horácio Peralta Acabou fazendo mais um pra eles Cinco para o time Dos estrangeiros Dois no Brasil Que vence o melhor hoje Hoje é o espetáculo Da paz Da compraternização Entre os povos Vamos lá Raji está jogando Veterano Camisa 10 da Romênia Durante muitos anos Jogou no Horácio Peralta Rever tomou E tomou dele O Rever Passou o beluco Da Leão Mandou Cacilhas Segura Grande goleiro Iker Cacilhas Estava falando Do Cacilhas E o Cacilhas Não teve uma Copa do Mundo A altura dele Ele que é um grande goleiro Grande Segura do futebol O Mundial Levou azar com a Espanha Esse ano Não teve muita sorte Com a Espanha Vamos lá Vamos lá gente A Espanha ficou em terceiro lugar No grupo B Da Copa do Mundo Ai meu Deus do céu O Holanda e Chile Passaram O Holanda Foi semifinalista Perdeu da Argentina No pênalti O Brasil no terceiro lugar Já O Chile quase tirou o Brasil Nas oitavas Bola da seleção brasileira Aqui o Brasil Está jogando com O Júnior Céu Que cruzou O de Estevano Bica para a frente Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café Break Comercial assim Que a bola sair Fred correu Será que o gol vai Olha aí Vamos lá Vamos para o break Voltamos em seguida Com o show de artistas Vamos lá Vamos lá